O Brasil está dividido nas ruas e aqui dentro, entre os que desejam interromper o mandado da presidente Dilma a qualquer custo e os que desejam mantê-lo a qualquer custo. Tentei evitar essa situação e fracassei. Disse que votaria pelo Brasil, mesmo que isso significasse um suicídio político e até sentimental. Ainda faltam duas, três semanas de debates, de análise, de julgamento e a gente sabe que a dinâmica social, política e, sobretudo, policial no Brasil pode reservar surpresas. Hoje eu voto pela aprovação do parecer da comissão.